Guidi Delevei Essa tua pita ta bizema filho Dado comigo lá no outro dia Vila chiquei vamo vando a tabiwa Sore la baia Se ela ta bizena gerala idai Pergunta de meta batemos teu peça Tua pita daqui já não sai Pita feinha aparece e dai Nessa podinha chelton já não vai To com tua pita lhe chamo de engana Viebra minha sigla lhe deu chiquento Quero é mais humano eu disse não quero Essa tua pita pra mim não me quero To com meus niggas joguei meu imperio Tua pita pediu entrar na PDR Nem pau tem viagem nem carrega o ferro Tchau Tchau